Gente, a Kombi Sassika vai trazer pra vocês agora mais um pouquinho sobre Karal. Pra quem quer entender melhor como essa civilização pode ser uma das mais antigas do mundo, eu vou mostrar pra vocês aqui esse informativo que tem na porta aqui do parque. E mostra, ó, essas são as civilizações mais antigas do mundo. A gente tem ali na América do Norte, América do Sul, na Europa, Ásia, África. E agora aqui, quem vem primeiro e quem vem depois. Vamos lá, aqui por baixo. A gente pode ver aqui, ó, que a segunda mais antiga é Karal. A primeira mais antiga tá aqui, na Ásia, Mesopotâmica. A segunda mais antiga, Karal. Depois vem aqui a África, Oriente, Ásia, Europa, 4.000 e a Mesoamérica, 3.200. Ou seja, é muito antigo o Karal. E tem muita coisa interessante. Eles são super evoluídos em várias questões sociais, tecnológicas. É muito show. É um prazer poder estar vendo isso aqui de perto. É muito legal. Mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Claro, astronomia sempre presente, ajudando, né? A conhecer e entender melhor as coisas. Um pouquinho sobre a alimentação deles também. Mais algumas informações pra quem tiver curiosidade, pra dar uma olhada super legal. Aqui mostra mais ou menos, né? Uma simulação de como eles seriam. Super interessante. Super. 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 E uma das coisas mais interessantes e super sábias que tem aqui é quando eles falam aqui também da questão da música. Olha que legal. A música era super presente e feitas com matéria viva. Muito maravilhoso. Karal. Sentido pro Equador tá aí toda essa história. Tá aí toda essa história.